Pessoal, quero mostrar a vocês um trechinho do meu livro A Liste no País da Mentira. Para isso, precisei contratar três atores especiais para não ficar apenas lendo um trecho cheio de diálogos. Serão três personagens. E o primeiro é este, o narrador. Este é o Barão de Mim Schauser. Mas pode chamá-lo de Barão Mimim, que ele não se importa. E esta é a nossa heroína, a Alice. De todos os cantos da misteriosa caverna, de todos os vãos e esconderijos, várias figuras começaram a aparecer. Uma porção de gentes, de gentinhas e de gentonas, mas umas gentes estranhas. Cada uma diferente da outra. De comum, só tinham duas coisas. Todas exibiam narizes compridos e pernas muito curtas. Tão curtas que os pés vinham quase logo depois da barriga, como os pinguins. Isso deve ajudar na hora de cortar as unhas. Alice pensou isso. Mas o que disse foi... Quem são vocês? À frente das gentes, destacou-se um personagem narigudo, de bigodes espetados, roupa antiga cheia de galões e com um chapéu de três bicos. Segurava uma lanterna antiga e respondia com outra pergunta. E quem não é você? Quem? Eu não sou. Eu não sou uma porção de gente. Sou uma só. Sou Alice. Alice? Que tipo de mentira não se chama Alice? Tipo de mentira? Que história é essa? Eu não sou mentira nenhuma. Sou uma menina. Entendi. Agora, diga a mentira. O senhor quer dizer, diga a verdade, não é? Ora, você não entende de lógica. Se você é uma mentira, está mentindo quando diz que se chama Alice e que é uma menina. Para saber quem você é, eu tenho de pedir que você fale a mentira. Porque assim você será obrigada a fazer o contrário, que é falar a verdade. Porque você é uma mentira mentirosa. E nós ficaremos sabendo que tipo de mentira você é. Isso porque se você for uma verdade, é nosso inimiga. E temos de botar você para fora daqui. Não estou entendendo nada. O senhor deve ser o chefe de todos, não é? Quem é o senhor? Eu não sou o barão de Münchhausen. E você não pode me chamar de barão Mimi. Ai, ai. Eu não perguntei o que o senhor não é. Já sei que o senhor não é qualquer pessoa que eu já vi antes. Quero saber é quem o senhor é. Eu sou uma verdade. Uma verdade? Mas o senhor não disse que as verdades são suas inimigas? Não disse. Vim parar numa terra de malucos. Bom, se eles são loucos, eu tenho de fazer o que ele pediu. Pensar com a lógica dos loucos. Para mim, que não sou nem um pouquinho louca, é lógico que esse sujeito é um grande mentiroso. Hum, deixa eu ver. Ele me mandou falar a mentira. E disse que eu sou uma mentira. Que precisa ser mandada a falar a verdade, para ser obrigada a falar a verdade verdadeira. Acha que é isso? Vou jogar o jogo dele. Diga mentira. Toda mentira. Somente mentira. Nada mais do que mentira. Quem é o senhor? Quem são vocês? Que lugar maluco é ele? Muito bem. Eu sou o governador de todas as mentiras do país da mentira. Sou o famoso barão de Mishausen. Mas você pode me chamar de barão Mimi. E por que vocês estavam querendo brincar de esconde-esconde comigo? Nós, as mentiras, vivemos brincando de esconde-esconde, né? Porque mentira vive sempre escondida. É por isso que vivemos nessa caverna. Porque mentira tem que se esconder em esconderijos. Senão, todo mundo descobre. Esconde-esconde é conosco mesmo. A gente só não pode brincar de pegador. Por quê? Porque mentira tem perna curta. E todo mundo pega a gente fácil, fácil.